Eeeeee, aí galera, beleza? Eu aqui, e então galera Hoje eu quero ver pra vocês um vídeo aqui Skyward, servidor do Factions E também eu queria mandar um salve pro HerbBR, pra esse Felipe Nizê Que ele tinha pedido um salve ali no chat Pro Death Shadow e pra esse comment também Que é tudo escrito, e galera é o seguinte, bora lá Bora lá e bora, oba Você quer me, você quer me, você quer me. Ela atrapou a speed, então acho que ela vai fazer a ponte também. Se ela não lagar, né mano? Tá com lag do caramba o servidor. Mas vamos entrar mesmo assim. Eu tenho os bilhetes. Deixa que eu faço a ponte, vai. Boa. É, eu vou pegar esse baú aqui também. Dá Ender. Ah, ela deu boa. Eu não vou tacar pulando, dessa vez que o servidor tá lagado. Não vale nem a pena. Prefiro esperar e jogar. Bora aqui. Tem um cara vindo ali, mas eu prefiro matar ele primeiro. Pera, ele pegou o baú, quer dizer. Bora. Aí, bora. Agora você nem mata, amigo. Você pode vir pro que você quiser, cara. Se não lagar o servidor, nossa, esse FF aí tá bonito, né amigo? Tá bonito esse FF, né mano? Mas se tu me matou, não, meu. Tosfa. Trista. Ela morreu, meu. Eu acho que ela morreu. Ela morreu. Mas não tem caudão, sabe por quê? Porque eu tô vivo. Eu vou vingar ela. Eu vou vingar todo mundo aqui. Já morreu uma vez nos Skywars, meu. Tu pode contar comigo, meu. Tosfa, tosfa, tosfa. Só que a gente não vai rushar que nem louco, não, mano. Porque o servidor tá lagado. A gente não pode... Não pode se dar esse... Esse Jorge, mano. Nós vai ter que fazer o Pung For, mano. Então vamos com calma, mano. Que coisa nega, mano? Não dá pra brincar de rushar, não. Tem uns caras ali, dá pra matar eles. Eles dá pra matar fácil. Pô. Pô. Faz o seguinte, galera. Bora. Será que é certo aí, Enderpeu? Nossa. Que Enderpeu boa, mano, que eu fiz. Tem que sacar o server, tem que sacar o server, mano. Boa. Matamos um. Agora o outro. Vai. Boa! Double kill com esse lag, cara. Foi uma boa, foi uma boa. Aba, aba, aba. Bora com isso aqui. Tô com a espada boa? Tô com a espada boa. Então eu nem quero pegar os itens deles, mano. Que meus itens tá bom? Ah, partida, 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 partida Oba! Beleza, beleza, beleza O servidor cai quando eu entro Olha esse bug satânico Ah, não, beleza Beleza, beleza, não era pra entrar pra bugar Não, beleza, beleza Galera, tipo um minicorte, tá? Considera isso como um minicorte O Skyman Games Offline eu tô tentando gravar há 3 dias Não é mentira, galera Tipo, já tem mais de... sei lá, tipo, mais de 3 horas de vídeo Que eu comecei vídeo, me estressei Porque o servidor só caía e tive que deletar Então eu deixei aquela partida que a gente recebeu legal E eu chamei a premiada pra gente continuar Jogando aqui no Hypixel mesmo Então desculpa, galera, mas não vai dar pra trazer a partida inteira Dos Skyman Games Mas eu compenso vocês na próxima semana, então beleza, bora lá Ok, galera, 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 galera Essa sensação da partida não travar no começo É tão boa, mano, de verdade Mas não desvalorizando o server Tem que desvalorizar tudo mais, sei lá, acho, galera Não é desvalorizando A gente vai tentar gravar uma partida, galera, aqui, antes dessa E a gente vai fazer uma ponte, o que eu fiz? Apertei o shift Normal, né, normal, vindo de mim é normal, infelizmente, né É, um dia eu aprendo a jogar Skyward, galera Um dia eu aprendo Nossa, já chega atacando assim o Jorge em mim Ah, se já tem armadura, vai cagar Boa Vou colocar ele aqui, bora lá Nossa, tem ponte até de vidro, que isso? Que kit maneiro, bora Oba Eu vou deixar ela pegar esse primeiro balco aqui Porque ela tá sem vida Ah, deixa ela pegar Eu vou pegar o desse daqui Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir Tá fora Falou, falou Boa Oba Oba Vamos pra cima Bora, bora Ai não, vai Mano, você vai levar um oba Você vai levar um oba também Você vai levar um oba Vai todo mundo levar um oba Oba Tá, bora Ok, vamos É, oba Vamos fazer aqui o PVP, mano Mano, tem um cara ali fazendo o que? O famoso O 5-7 Nossa, um cara ali em cima Bora Nossa Caraca, velho Vou dropar ele aqui, aqui, ó Toma 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 Vai Toma Vai Toma Uma armadura E vamos atacar a força A gente que bora Agora a gente tem que ir naquele cara É Tem Arco Vai que tem arco sobrando Vai que tem arco sobrando Oba Tem arco e flecha ainda Caraca Tá bom Cadê o cara? Tá bom Não dá pra ser já pelo boom Beleza Eu vou distrair ele Galera Tô tacando a flecha toda errada Porque eu tô acostumado com o lag do servidor Eu tenho que atacar daquele jeito E a flecha vai mó forte daí com o boom do lag Mas beleza Agora a gente já acostumei de novo Agora é só acertar a flecha GG Boa, ele se matou Bora Vem Ah, os dois falam Vem na mesma hora Vamos pra onde agora? É... Cadê o próximo player? Refil é daqui dois minutos Olha ali, ó Tá lá Tá cá Nossa, você quer atacar ovo em mim, meu? Você quer atacar ovo em mim, meu? Tosso, meu Você vai atacar ovo Você vai morrer, meu Então, né Sem lag, eu mato às vezes Pão de furba Galera, vamos aproveitar que tá top Vamos mais uma, então Bora Galera, eu decidi fechar mais uma Só que eu vou fechar com chave de ouro Pra ganhar O vídeo vai ficar um pouco maior do que eu gosto de deixar Vai Mas a gente vai ganhar Aqui Eu tô brabo Ó, essa aqui Não, a minha queijo é de gelo Beleza É... O que eu tô fazendo? Mob spawners Eu acho essa queijo mó bonita Eu vou pegar os bons de baixo Deixa eu ver aqui Ok Nossa, nossa Tosso, meu Tosso 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 E o poção de Dabi Mas não tem calça? Beleza Bora É... Fez ponte pra onde, querida? Pra onde? Ah, beleza Não 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 Boa Tô Oba Ué, ela morreu? Por que? Como? Como que morreu? Não sei Positivo Bota Aqui Boa Tá, vamos assim então, né? Fazer o que Já que o meu time Nanananananananananananana Ah Graça Eu penso Nossa, agora sim Eu desafio a minha altura Eu vou ter um PVP super equilibrado Super difícil Eu vou arriscar minha vida Para ganhar essa partida Se não Parece um caralho É É Ué Ué, não peguei ar Aqui Eu peguei e joguei fora Peguei flash também Agora eu coloco o ar com dois Boa É Ué Caranoia Vocês viram isso? Como é de speed? É Não Tá bom Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vai Vamos Vamos Não tem speed Mas não tem caô também É Eu não sei se eu vou pro meio Cadê o cara do meio? O cara tinha Aquele cara ali Parece um cara legal Para tirar dele Vai Aparece na pontinha Tá certo É o Amigo dele foi bem Já Ha Easy Peasy Lamanos Boa galera É Pra quem não sabe Easy peasy é baguei de CSGO Tá Então foi mal falar isso aqui Não tem nada Mas tudo bem Quando o que for Tem os bibis do tudo Pudim fumo Pudim fumo Pudim fumo Pudim fumo Errei Talvez Nossa Que vontade de ir pra praia Já passou Pudim fumo Pudim fumo Pudim fumo Pra que não se queira Pudim fumo Olha aí Que boa Continua Pudim fumo Pudim fumo Na novinha Travou Minecraft Mas não foi o server pelo menos Bora Opa Aqui ó galera Sem lag eu sou um monstro na flash Olha isso Dá pra matar o cara só na flash Acabou minhas flash Agora não dá mais Eu tenho a opção de posion ainda Deixa eu colocar ela aqui perto Olha aqui esqueleto Você é chato Como que eu vou matar o cara sem flash Eu não tenho um ovo Calma Não vai ser tão fácil Eu vou pra ilha Pra fazer ele atrás Caraca Que combo que foi esse Cadê O que mais que eu tenho Ela tem a orca de power 3 Mas não usei de power 1 Oba Seis kills Sete Sete kills EZ 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 Aba Galera ela teve que sair A premiada Por causa que o dono da conta queria jogar e tal Mas tudo bem Pelo menos a gente viu aquela partida Eu falei que só ia ter mais aquela partida Mas se vocês gostaram deixa um like favorito Comenta Se inscreve no canal Vamos chegar a 7300 inscritos Vamos chegar ao youtube Vamos chegar a 1 milhão Calma não vamos chegar a 1 milhão ainda não Vamos chegar a 8 mil quanto antes galera Eu quero fechar esse ano com 10 mil Vamos ver se dá tudo certo Se a gente consegue E galera Comenta e põe no informe também Se vocês quiserem mais vezes ela Eu posso trazer ela também em calo se vocês quiserem Eu posso trazer a voz dela só se vocês ouvirem Ela falando merda Ela é chata pra caramba Mas se quiser eu trago né Fazer o que O canal dela tá na descrição Apareceu no link também no começo do vídeo Passa lá Comenta Comenta pão de forma assim No vídeo Pão de forma E bora lá E uuuu Pera 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 Vamos finalizar esse vídeo direito E é isso galera E falou Fui